BORI BORI VEM BORI BORI SIGO VEM BORI BORI VEM BORI BORI VEM BORI BORI SIGO EVEN BORI BORI VEM BORI BORI SIGO VEM ELEcion��� Beast Prager referral Boa pab merchants ELEcion's Aí 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 Sabe na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta E se me gole, se me gole, vem Cadê na galera, bonita, bate na mão Cadê na galera, bonita, bate na mão Cadê na mão, viva na galera, batendo na ponta, 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 na ponta E a dança que eu vou te ensinar No que faz, vamos aprender Alante o corpo pra lá, te atacar E o homem mesmo deixa te volter E, 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 e Sim, 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 sim